A Voz do Bem ponto com Olá caríssimos irmãos e irmãs paroquianos e paroquianas da nossa paróquia Nossa Senhora da Conceição de Itapiúna hoje iniciamos com a celebração da Santa Missa a Semana Nacional da Família semana dedicada a oração, a reflexão sobre a nossa família como um projeto de Deus, um projeto divino um dom de Deus para a humanidade e para a igreja por isso convidamos você a celebrar conosco esta semana nos bairros, nos setores da nossa, da sede como também nas comunidades irão acontecer encontros todas as noites encontros voltados para a família então convidamos você a participar procurem se informá-lo no seu bairro, no seu setor, na sua comunidade onde irão acontecer esses encontros de reflexão e de oração e convidamos também para que você venha participar conosco no próximo domingo dia 14 da solenidade da Santa Missa no domingo no encerramento da Semana Nacional da Família que irá acontecer de maneira muito especial neste dia nós iremos fazer uma motocariata com a imagem da Sagrada Família saindo aqui do posto Bonzão até o ginásio da Nova Itapiúna onde irá acontecer então a celebração da Santa Missa encerrando assim a Semana Nacional da Família então venha participar conosco com seu carro, com sua moto para fazermos uma motocariata assim também um momento de oração de reflexão sobre a nossa família então não deixe de participar participe das celebrações que irão acontecer durante a semana e no próximo domingo, dia 14, 8 horas a grande motocariata saindo do posto Bonzão até o ginásio da Nova Itapiúna onde irá acontecer então a celebração encerrando assim a Semana Nacional da Família que Deus abençoe a cada um de nós e a todas as nossas famílias Jesus, Maria e José nossa família, vossa é e o dinheiro verdade br o